Olá, boa noite. Acompanhe agora as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. O orçamento do ano que vem vai ter mais receitas e menos gastos. Do lado das receitas, são 14 bilhões e meio de reais a mais para os cofres públicos, com medidas assinadas hoje pelo presidente Michel Temer, que prevê aumento na contribuição previdenciária. Dos atuais 11% para 14% para servidores públicos, que recebem mais do que 5 mil reais por mês. Também foi anunciada uma economia de 4 bilhões e 400 milhões de reais, com o adiamento do reajuste de categorias de servidores públicos de 2018 para 2019. Segundo o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, as medidas demonstram compromisso do governo com o processo de reestruturação das contas públicas. É mais uma demonstração do processo de ajustamento e de aperto orçamentário que o governo federal vem implementando nos últimos anos e que terá continuidade no ano que vem e que, portanto, demandará ainda uma continuidade das ações do governo no sentido da responsabilidade fiscal e da reforma fiscal. Nós necessitamos, a partir daqui, olhar para o orçamento dentro de uma perspectiva de reorganização das contas públicas e não simplesmente dentro de um processo de cortes de despesas. Isso é, em grande medida, o resultado da disciplina do teto do gasto que vai implicando a cada ano a necessidade de mudanças estruturais na despesa pública. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, reforçou hoje a importância da aprovação da reforma da Previdência ainda neste ano. O ministro falou a líderes empresariais em São Paulo e disse que o objetivo do governo é resolver a questão para que não vire um problema para o futuro. O interesse de todas as forças políticas do Brasil, mesmo aquelas que combatem a reforma da Previdência, e que a reforma da Previdência seja aprovada. Imagine o que não seja. O primeiro desafio do próximo presidente da República será aprovar a reforma da Previdência. Então já começa com um problema grande, com um desafio grande. Então o melhor serviço que se faz ao país e para o próximo governo é aprovar a reforma da Previdência agora. Então eu digo, eu estava conversando com um grande líder da oposição um dia desses, eu falei, eu tenho certeza que apesar dos seus discursos, você de noite reza para a Previdência ser aprovada. E o ministro Henrique Meirelles participou na manhã de hoje do programa Por Dentro do Governo, gravado aqui nos estúdios da NBR. Durante a entrevista, o ministro disse que a crise já acabou e que a economia do Brasil está crescendo. O ministro da Fazenda Henrique Meirelles foi recebido pelo presidente Laerte Rimoli na sede da EBC, a empresa Brasil de Comunicação. Henrique Meirelles foi o primeiro entrevistado do programa Por Dentro do Governo da TV NBR, programa que ganhou um novo formato e tem a parceria da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República. Na entrevista, Henrique Meirelles falou sobre a perspectiva de crescimento da economia em 2017. Disse que a crise acabou e que o país está criando empregos. Ele falou também sobre a Previdência. Disse que a reforma da Previdência é importante para o país porque é a garantia de pagamento aos aposentados. É muito importante que nós possamos garantir a todos os brasileiros que eles vão sim receber a sua aposentadoria de acordo com o seu merecimento e a sua expectativa. E isso é fundamental para que as contas públicas brasileiras possam continuar equilibradas, a inflação baixa, como está, e os juros caindo, como estão. Henrique Meirelles ainda respondeu perguntas de internautas nas redes sociais. Ministro, então vamos falar de uma outra reforma? Vamos falar da reforma tributária? O que nós estamos pensando é simplificar o sistema. Para ir em última análise, beneficiar o cidadão e a cidadã. Isto é, você, quando for pagar o seu imposto, possa fazer isso de uma maneira mais simples, em que tome menos tempo. E as empresas também, que pagam impostos sobre cada produto, que possam também ter um sistema mais eficiente de pagamento. O ministro também respondeu perguntas de radialistas e jornalistas de outros estados. São Paulo, por exemplo, quis saber do apoio do governo aos pequenos empreendedores. O importante para o pequeno empreendedor é que a economia esteja crescendo, que os juros estejam caindo para que ele possa, em primeiro lugar, ter possibilidade de vender os seus produtos, de vender as suas criações, de vender tudo aquilo que é criado pelo seu empreendimento, e também que ele possa se financiar a juros menores, o que está, aos poucos, acontecendo com a queda da Selic. Meireles falou que a nova lei trabalhista, que entra em vigor em novembro, vai gerar mais de 6 milhões de empregos. E afirmou que a projeção atual de crescimento da economia no próximo ano de 2% deverá ser revisada. Todos os indicadores mostram que é muito provável que seja um crescimento acima disso. Muitos analistas já estão prevendo, em média, 2,7 para 2018, mas essa previsão está crescendo. Então, existem já uma previsão de que isso pode atingir 3%. Nós vamos fazer uma revisão proximamente, mas não me surpreenderia se na nossa próxima previsão já tiver acima de 3% de crescimento para o ano de 2018. Meireles defendeu ainda a aprovação da reforma da Previdência ainda em 2017. Segundo ele, o próximo ano é eleitoral, quando será difícil a aprovação da medida. O ministro lembrou que se a mudança não for feita agora, será o primeiro desafio do próximo governo. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube, e toda a programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.